Os Açores recebem no próximo ano 108 escalas de cruzeiros com mais de 90 mil turistas. O novíssimo Queen Elizabeth inaugura e encerra a temporada deste tipo de navios no arquipélago. Em 2011 estima-se que mais de 90 mil turistas cheguem aos Açores por via marítima. Até o momento estão agendadas 108 escalas de navios cruzeiro, 63 das quais em Ponta Delgada. É um setor que está em franco crescimento, é um setor que resistiu bem à crise. A perspetiva-se um ano melhor do que os outros, porque se formos a 2009, 2008, 2009, 2010, ainda não sentimos muito efeito promocional das boas condições do terminal. Abril, maio e outubro são os meses de maior movimento nos portos açorianos. No próximo ano, pela primeira vez, o novíssimo Queen Elizabeth inicia e encerra a temporada de cruzeiros na região. Atualmente, o arquipélago já recebe as mais emblemáticas companhias mundiais do setor. As condições que temos vindo a criar, as portas do mar, os outros investimentos que se perspectivam, e esses estão a criar condições verdadeiramente, as verdadeiras facilities, as facilidades, quer para os navios, quer para os passageiros, esses estão a surtir muito efeito. Mas nem tudo são boas notícias. A criação de uma nova taxa poderá comprometer o crescimento deste setor. A partir de janeiro, cada passageiro embarcado vai pagar 3 euros para circular em Portugal e mais 2 euros, se quiser, vir à terra. Ainda estamos a estudar se elas se aplicam à região ou não. Se elas se aplicam à região, obviamente que vem penalizar muito o turismo cruzeiro. Não tenho a menor dúvida. A nova taxa será cobrada pelos serviços de estrangeiros e fronteiras. O decreto-lei que cria a nova taxa já foi publicado em Diário da República.